Jurassic World Evolution Caraca, deu uma brisada ali que eu peguei Oxe, caramba, não tem que ter nada Esse tá 100% Esse daqui tá com a porcentagem baixa Ah, ele tá indo pra um lugar que não tem floresta Não é esperto Cara Melhorou, tio? Cara, floresta Campo melhorou, floresta tá melhorando um pouco Melhorou Os caras brisados Enfim, meus queridos Com o Brachiosauro aqui A gente liberou a nossa próxima ilha E a gente vai pra lá agora Vamos ver aqui Falam aqui, entre elas É a menor que tem E a mais difícil, a ilha Pena Pelo que falam aqui Então a gente vai pra ela agora E vamos ver o que nos espera aqui Porque eu não sei Tem 6 milhões de fundos disponíveis Vamos ver o que a gente pode fazer Eu já até armazenei alguma coisinha aqui Pra gente poder vender Mas vamos ver Enfim, você que é novo no canal Tá assistindo pela primeira vez Lembrando que eu quero agradecer Os novos inscritos que tiveram aí Teve um pico aí de inscrições aí Nos últimos tempos Quero agradecer a todo mundo Que já está inscrito Os novos que chegaram agora Tá E você que é novo Não está inscrito ainda Se inscreve no canal Deixa aquele like nesse vídeo Nos outros também Dos outros Deixa em tudo, cara Deixa em tudo Compartilha o vídeo, cara E aciona o sininho de notificações Os meus instintos É perdão pelo trocadilho São muito aguçados com relação aos dinossauros Grande parte do que acontece na ilha É um segredo Até por questão de necessidade Nossa Mas isso é diferente Muito apertado Muito isolado Como se alguém estivesse fazendo a fórmula Para um desastre É Siga com cuidado Ah, garotão Valeu pela dica É tudo escuro Nossa, meu Nossa Olha o tamanho dessa ilha Tem isso Cara Cara Meu Deus Olha isso Ah, meu Deus Ah 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 E tira proveito delas Não às vezes Mas sempre Esta ilha Está a anos luz De distância Do paraíso Dos dinossauros Do Hammond Se as coisas Derem errado aqui O melhor lugar Para estar É a anos luz Daqui Nossa Que filósofo Cara Então vamos Dar a sequência Aqui Vou pensar No que a gente Pode fazer Porque Como vocês estão vendo Eu tenho bem restrito Aqui Tem uma parte Ali que é Tijolo De concreto Só que Cara É o seguinte É É muito pequeno Eu pensei Até colocar Um T-rex Que é Que é uma atração Boa Só que é Muito pequeno Não dá Para eu Desenvolver Direito Enfim É bem Nossa Cara Olha isso Aqui Olha Jesus Amado Tô tentando Dar uma Uma upada Nisso Não Vamos pegar Colocar Isso daqui Cara Que é Interessante Porque ele É grande Por enquanto Não temos Dinossauros Nenhum Livres Meu querido Como eu solto Um T-rex Nesse lugar Não tem como Só se eu aumentasse Isso daqui Só que eu não tenho Ah Eu tenho o que Aberto aqui Pera aí Cara Eu nem sei o que a gente tem aqui Eu tenho Fóssil Centro de expedição Centro de expedição Liberou coisas novas Tiranossauro Tiranossauro Ceratossauro Cara Não tem carnívora Interessante não Coloca um Tossauro Velociraptor Caraca Césicado Isso é Césicado Não tem nenhum Dinossauro assim Carnívoro Interessante Tá Tá Vamos pensar É Vamos fazer um Centro de pesquisa Pera aí O centro de pesquisa Provavelmente Ele pode liberar Uma outra parte Pra gente Construir Só que a gente Precisa de espaço E isso É o que nós Não temos Será que dá pra Encaixar aqui? Não Dá pra encaixar aqui? Acho que dá Encaixou? Não Não encaixou Encaixou? Vai que dá Uma hora dá Aí deu Fazer uma coisa aqui Deixa eu me livrar Logo disso Isso aqui é o que eu tinha guardado Dinossauro que estão a 100% E algumas outras coisas Pronto Centro de pesquisas Quando ele for construído Vai ter provavelmente mais algumas coisas Pra gente pesquisar Espero eu Espero eu que tenha Essa cerca aqui Em titânio Em Aço reforçado Em concreto Porque eu posso aumentar Isso daqui Ou me desfazer Na verdade De algumas coisas aqui E tentar fazer Um negócio Um pouco maior Pra ver se eu consigo Colocar um T-rex aqui Ou algo um pouco maior Porque Não tem o que pôr aqui Tem que pôr uma atração Grande Olha isso Cara Não tem espaço Não dá pra desenvolver Não dá pra organizar Só se Ah que brisa Só se eu pegasse E Cercados Novo Caraca Não tem nenhum cercado novo Ah tem sim Concreto Beleza Não tem o cercado de concreto Que eu queria Concreto Não garotão Aí não Deixa eu ver É mais ou menos Isso que eu quero Mais ou menos Vamos ver se dá Pra criar algo Esse espaço limitado Do caramba Fechou? 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 Eu não sei se o T-rex Aguenta ficar nesse espaço Vamos ver Fechado? Fechado Fechado Se ele não aguentar Cara Eu não tenho o que fazer Não sei se está bom assim Eu estou achando Eu estou achando que está bem pequeno Mas Porque normalmente Quando eu coloco o T-rex Ele gosta de espaço grande É o lucro por minuto Eu sei que está baixo Porque eu estou gastando mais Do que eu estou fazendo Mas Por um motivo interessante Ciudade de incubação Tem dinheiro ainda? Tem Calma aí garotão Que a gente vai fazer Tentar melhorar isso Eu só tenho Uma base de energia Caraca Só tem uma Tem uma só Dando energia para tudo Eu pensei que tinha mais Não Só tem uma mesmo Também não tem quase nada Vamos demolir isso Eu não sei se eu coloco Acho que eu vou colocar O grandão Tá bom Pega ele Pega E aqui Como é que está? Naquelas Cara Basicamente A gente está Perdendo dinheiro E não para de perder Eu não tenho Eu tenho Esse território aqui Só que Nossa Cara É muito pequeno Eu preciso Pôr o portão Deixa eu limpar Essa área Quando eu liberar O T-Rex Aí vai começar A vir pessoas Para cá Enquanto isso Não vai vir ninguém Não É melhor limpar Porque eu tenho Maior visibilidade Aqui Se não Eu não consigo Ver o que eu posso fazer Fica complicado Já está complicado Porque está escuro Já não estou enxergando direito Opa Beleza Dinossauro novo Dinossauro novo Beleza Centro de expedição A gente está Utilizando Vamos ver aqui Se eu encontro Alguma coisa Diferente E é Essa área aqui Que eu vou usar Para colocar Esses Diferentes Herbívoros Só que a gente Tem que Regular bem Essa parte Porque Não sei se vocês Perceberam Mas é Espaço pequeno Vou fazer assim Colocar bem rente Depois a gente Vai fazer aquela Curvinha Aí a gente Continua fazendo A curva Faz mais curva Continua Para dentro Não muito Para dentro Aqui Para fora Para fora Tem mais espaço? Tem Continua Continua Peraí Vou colocar para dentro Essa parte Não sei se vai ficar Bom Não sei se vai ficar bom Isso Adentro Adentro No garotão Não Fechou? Fechou É uma área Pequena Bem pequena Na verdade Não sei nem se o T-Rex Vai aguentar Ficar aqui nessa área Que a gente fez A gente vai ver Isso agora Cara A ilha A ilha Pena Pelo que eu vi É a mais difícil Que tem Na verdade Está falando Na descrição Que é a mais difícil Beleza Liberou mais fósseis Mas vamos ver Isso aqui primeiro Vai grandão Cara Usuário aqui Não tem como aumentar isso Só se eu tirar Essa parte De construção Aqui do negócio Eu posso tentar aumentar Nossa A música Que passa Beleza Grandão A ilha Está aberta Fechou É Cara Tá bom Ele Está adaptado Só tem pouca comida Não sei porque tem pouca comida Porque tem dois negócios aqui Mas pelo que eu vi Ele se adaptou Ele não está reclamando do lugar Então é ótimo Coisas novas O parque começou a abrir Começou a lucrar Vender Dinossauro novo Vender Deixa Deixa aí Deixa eu ver o que eu faço Peraí galerinha Deixa eu ver Isso aqui Vou arrumar Isso aqui Senão Fica pior ainda Compras Eu nem arrumei Isso aqui Dino vendinha Dino pelúcia Compras Dino mordia Dino banquete Quinze reais Dezesseis Vai Sempre é bom Colocar dois a mais Comida Beleza Tem essa parte Que a gente não fez nada ainda Porque na verdade Nem tem como Está rendendo dinheiro Começou a render um pouquinho mais A gente só tem Uma atração Por enquanto Então é complicado Ganhamos uma estrela Já completamos Obtenha fósseis De herbívoros Grandes Está aumentando Tem o Cobertura aqui Quanto que tem É Está mais ou menos Está regular Não está muito Liberado não E diminuiu um pouco A estrela Beleza Parece que eles viram Alguma coisa que não gostaram Encaixa Encaixou Tentei que colocar de outra forma O observatório Não tem como Colocar pra lá Quando tiver dinheiro Eu coloco Abrir um lago Não vou poder colocar Muita variedade E como vocês sabem Tem dinossauro Que não curte Muita população E esse lugar Que a gente fez aqui Não é grande É pequeno Não dá pra colocar Muita coisa Tem essa rocha Aqui do caramba Tem algum outro lugar Não Basicamente não Só tem isso daqui Vamos ver aqui Temos um dinossauro Variedade está baixa Penalidade por falta de variedade Tem menos Capacidade alta Satisfação baixa Segurança está alta Capacidade alta Só que a satisfação Dos clientes Estão baixas Visibilidade dos dinossauros Está em 100% A avaliação da comida Está em 0% Por quê? Vou colocar para pesquisar mais É que carnívoro novo Não tem Isso que é sacanagem Bloqueado Carnívoro que é o negócio Sabe Que você gosta mesmo Que a gente gosta Não tem Velociraptor Já tem Velociraptor Margem de lucro está boa Por enquanto Está diminuindo Tem variedade Posso pegar e soltar Um galimino Não dá nem para soltar o galimino Deve dar para soltar o basiquinho Que é 30 mil Só que a avaliação dele é 9 Esse daqui também é 9 25 28 119 Só se eu colocasse dois desse Só que a variedade A variedade ainda estaria baixa 119 Eu só não vou colocar aqueles Que não aguentam ficar com muita gente E Olha essa um 130 Modificado Só se a gente pegasse E fizesse um parque de modificações Cara Interessante Interessante Pensei nisso agora Deixa eu ver uma coisa É galerinha Isso que eu vou fazer Eu vou pegar A gente pode fazer Como tem pouca variedade Pouco espaço Para a gente ganhar avaliação A gente pode pegar E fazer modificações Vamos deixar preparado já Cadê o T-rex? Aqui E ali a avaliação Se vocês forem ver Ali embaixo Na parte de baixo O T-rex dá 234 Em avaliação Só que se a gente muda 273 Vai aumentando Eu vou colocar Isso daqui Regênio alpino Resiliência Eu quero que aumente A avaliação A viabilidade Fica mais difícil Só que quanto mais A avaliação a gente tiver Melhor Que a gente vai ganhando Mais visibilidade Longividade Só que a gente tem que ver Se sai Nossa Olha a A viabilidade Como diminuiu Tá em 70% De viável Fazer um bicho desse Mas a gente vai deixar assim Que outra coisa Que a gente pode pegar Pô A gente vai vendo Decorrer Daí a gente faz Várias modificações Fica mais fácil Libere um gigantossauro Com modificação de rigidez Dos dentes Cara Só que o gigantossauro Mano É difícil Pra liberar ele Só pra liberar Já é complicado Aqui ó Cadê Fósseis Olha Cadê o gigantossauro Ele aí Missão Ilha Pena É o que a gente tá Conceda Concede acesso A fósseis De gigantossauro No sítio de Escavação Da formação Candeleiros No sítio de Escavação Da formação Candeleiros Formação Candeleiros Não sei se sou eu Mas eu não tô vendo Essa formação Candeleiros Não Ó aqui ó Eu quero pesquisa Precisa aumentar Ilha morta A gente precisa evoluir Na ilha morta Pra conseguir mais Escavações Enfim Conseguir dar uma melhorada Em algumas coisas Assim complica Quero dinossauros Com boa avaliação Só que não tem aqui Colocar a grande variedade Porque aí fica difícil É isso Não tem aqui ó Então... É isso... É isso... É isso... É isso... 9 Esse aqui tem menos facilidade A avaliação é a mesma A avaliação não muda Bom, liberamos a ilha A gente vai finalizando por aqui Eu vou dar uma sequência aqui, eu vou seguir Tentando melhorar como eu já falei pra vocês E vou ver o que a gente pode fazer Mas tá complicadinha Porque o espaço é bem restrito Eu tenho que liberar a ilha morta Pra tentar liberar o gigantossauro Enfim, aí a gente pode estar liberando coisas novas E fica mais fácil Eu acho que o gigantossauro dá mais experiência do que o próprio T-Rex Beleza? Mais visibilidade E a gente vai finalizando o vídeo por aqui Agradeço a audiência de vocês Como sempre, obrigado, um abraço, é nóis, valeu, tchau